Eu lhe digo, Pumba, está fedendo! Ah, desculpe. Não é você, é eles, ele, ela, sozinho. Que mal é nisso? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois. O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Ah! A troca de carícias. A mágica no ar. Enquanto há romance entre os dois, Desastres vão chegar. Ah! Ah! Sahé! Obrigado.